Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz, avelhinhas, vai entrando aí pra oração, amém? Vai chegando, vai deixando o seu like, não esquece, vai ligando o seu pensamento no Senhor. Hoje é dia da gente receber a presença de Deus na nossa vida, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. A presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar, levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, entra com muita fé no seu coração, amém? Entra com muita fé, dentro do poder de Deus na tua vida. Oh, aleluia. Me amas, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar, e levou sobre si a minha dor. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar, e levou sobre e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso, Jesus. Jesus, nome precioso, glória a Deus, vem, Espírito Santo, vem, meu Deus, vem enchendo a vida do teu povo, pai, vem tocando, meu Deus, naqueles que estão chegando aqui, essa oração, tu és poderoso, pai, tu és poderoso pra fazer aquilo que nós não podemos, meu Deus, nós não podemos fazer tantas coisas, nós somos tão pequenos Jesus, diante da tua glória, diante da tua graça, mas eu peço ao Senhor agora, ajuda, meu Deus, ajuda esse teu filho, ajuda essa tua filha, ajuda ele nas dores que ele vem sentindo, ajuda ele nas dificuldades que ele anda tendo, pai, ajuda ele nas perturbações do mal que tem influenciado a mente dele, pai. Esse teu filho que tem estado debaixo de ataques espirituais, esse teu filho que tem estado debaixo, meu Deus, de ataques terríveis do mal, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia dele agora, pai. Usa-me agora, Deus, pra profetizar uma bênção, uma cura sobre a vida desse teu filho, Jesus. A única coisa que eu peço a ti agora, pai, é tira a tristeza da alma, tira a angústia da alma, tira a angústia do coração. Meu pai, não permita que esse teu filho venha viver mais dias assim, chorando, sofrendo, passando por guerras, por dificuldades. Oh, meu pai, eu te peço agora do fundo do meu coração que o teu poder alcance ele onde quer que ele esteja. Eu não sei se esse teu filho tá em casa, eu não sei se ele tá na rua, no carro, no trabalho, na escola, no curso. Mas eu sei de uma coisa, onde ele estiver, eu peço que o Senhor toque na vida dele, oh glória a Deus. Eu peço que o Senhor toque, meu Deus, lá, porque a tua justiça, quando ela se manifesta, o mal bate em retirada. A tua mão, quando a tua mão se manifesta, o mal bate em retirada. Deus, toca lá, toca Senhor, toca agora nesse teu pequeno, pai, arranca essa ferida da alma. Meu Deus, faz cicatrizar essa ferida dentro do coração. Faz cicatrizar essa ferida, meu Deus, lá na alma dela que foi aberta por outra pessoa. A outra pessoa vai vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. E o teu filho está lá, pai, está machucado. E o teu filho está lá, meu Deus, está ferido. E o teu filho está lá, meu Deus, sofrendo, passando por humilhações, passando por situações terríveis. Tendo crise de ansiedade no meio da rua. Tendo ataque de pânico no trabalho. Tendo que se esconder no banheiro pra poder chorar, pai. Tamanho foi o trauma que foi aberto dentro desse coração, meu Deus. Oh, Jesus, tenha misericórdia, pai. A vida desse teu filho nunca mais foi a mesma. Oh, Deus está revelando aqui agora. A tua vida que nunca mais foi a mesma depois daquele acontecimento. A tua vida que nunca mais foi a mesma. Você que começou a sentir uma tristeza profunda. Você que começou a sentir uma dor profunda na tua alma. Você que começou a sentir uma tristeza dentro do teu coração. Você que não sabe mais o que fazer. Você que não sabe mais que direção tomar. Você que não sabe mais. Desde aquele dia. Desde aquela dor que te causaram. Você tem... O teu coração acelera. Tua mão começa a suar. Você acha que você vai ter mais uma crise. Oh, Jesus, toca lá, pai. Toca lá, Senhor Jesus. Leva a tua presença pra vida dessa pessoa agora. Leva a tua presença pra vida desse teu filho agora. Glória e não permita, meu Deus, não permita que ele passe mais dias assim. No calabouço, na escuridão. Não permita que esse teu filho passe mais dias assim, pai. Em profunda angústia, profunda tristeza. Onde o lugar preferido dele da vida é o quarto. O quarto escuro. Essa pessoa até trabalha, até sai, faz as obrigações dela. Mas o lugar preferido dela, meu Deus, é ficar sozinho dentro do quarto, escuro, chorando, sofrendo. Não, pai. Eu peço agora a tua misericórdia sobre essa vida. Eu peço agora que as feridas da alma sejam cicatrizadas em nome do Senhor Jesus. E eu começo a te pedir agora, pai, que a bênção na vida dela aconteça. A bênção na vida financeira. Eu peço ao Senhor agora, meu Deus, tenha misericórdia deste teu filho que está precisando de uma porta de emprego aberta. Abre pra ele, Senhor. Abre pra esse teu filho essa porta de emprego. Abre pra esse teu filho essa porta que há tanto tempo ele vem aguardando, meu Deus. Esse teu filho que é tão esforçado, pai. Que tem se esforçado. Ele tem se dedicado, pai. Ele tem visto pessoas que não se dedicam. Que não se dedicam a atravessar o caminho dele e alcançar as oportunidades que era pra ser dele. Pai, eu te peço agora, Jesus, coloca a tua mão. Coloca a tua mão nessa vida. Coloca a tua mão nesse teu filho. Faça com que ele veja o teu poder tocando lá. Faça com que ele veja o teu poder trabalhando na vida dele. Faça com que ele veja o teu poder abrindo o mar vermelho diante dos olhos dele, pai. Ele está diante do mar vermelho e ele não sabe como passar porque as portas têm se fechado no rosto dele. Ele bate na porta, a porta se fecha. Ele pede uma oportunidade. O homem diz não. Ele pede uma oportunidade. As pessoas dizem não, meu Deus. Diga sim pra esse teu filho, pai. Porque quando o Senhor fala sim, não importa quem é o homem que fala não. O milagre acontece. Quando o Senhor fala sim, meu Deus. Não importa quem está falando não pra esse teu filho. A bênção acontece. Ô Jesus, toca lá, Senhor. Toca lá, Senhor Jesus. Entrega milagres na vida financeira dele. Esse teu filho que tem sido fiel, pai. Esse teu filho que tem sido dizimista, ofertante. O mal ainda parece que não quer soltar a vida dele. Eu te peço, meu Deus, repreende esse mal. Repreende esse espírito cortador, migrador. Esse espírito devorador. Repreende da vida dele, pai. Esse teu filho que deixa metade do salário na farmácia. Esse teu filho que deixa metade do salário no mercado. E ainda assim a compra não dá nem pra dez dias, quinze dias, pai. Entra com a providência nessa vida, Senhor. Eu peço agora, em nome de Jesus, que todo mal da tua vida financeira seja repreendido. Em nome do Senhor Jesus, esse mal que havia se instalado aí na tua vida financeira. Eu digo que em nome de Jesus, ele está sendo repreendido agora. Todo mal está sendo repreendido agora. Vai tomando posse aí. Eu vou orando aqui e você vai tomando posse aí. Vai declarando nos comentários, eu creio. Vai declarando nos comentários, eu recebo. Porque eu profetizo sobre a tua vida, portas abertas em nome de Jesus, pai. O Senhor é poderoso pra fazer. Abre a porta, abre a porta. Oh, meu Deus, abençoa a vida sentimental do teu povo. Abençoa a vida sentimental deste que entrou aqui nessa live hoje. Está com o casamento destruído. Está com o namoro destruído. Noivado por um fio de acabar. Oh, Deus, abençoa a vida daquele que está solteiro procurando um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Abençoa a vida, meu Deus, daquele que foi machucado por alguém na vida sentimental e não consegue mais confiar em ninguém. Jesus, cada problema da área sentimental. Eu oro ao Senhor agora pra que o Senhor venha abençoar. Pra que o Senhor venha, meu Deus, colocar em ordem essa casa. Essa casa que foi tão bagunçada. Essa casa que foi tão afetada. Essa casa, meu Deus, que está como um castelo de cartas. Que um sopro vai derrubar tudo, meu Deus. O mais leve movimento vai derrubar tudo. Tudo vai pelos ares. Abençoa, Jesus. Mostra pra esse teu filho onde está a bênção. Mostra pra esse teu filho onde está o milagre. Não permita que ele fique, meu Deus, com os olhos vendados. Com os olhos tampados. Não permita que as escamas venham tirar a visão espiritual desse teu filho. Porque ele não está vendo aonde está o milagre, meu Deus. Abre. Abre o olho desse teu filho. Mostra pra ele a saída. Mostra pra ele a direção, meu Pai. Este que entrou aqui hoje nessa oração e se encontra tão perdido na vida. Não sabe que caminho tomar. Não sabe se vai pra direita. Não sabe se vai pra esquerda. Não sabe se fica no lugar. Não sabe se avança. Se retrocede. Mostra a direção pra esse teu filho. Aleluia, Deus. Aleluia. Mostra a direção pra esse teu filho. Mostra pra ele. Não permita, Pai. Não permita. Não permita mais tanta dor, tanto sofrimento, tanta escuridão. Tanta dor. Tantas lágrimas. Oh, Jesus. Um rio de lágrimas. Teu filho que já chorou, um rio de lágrimas. Ajuda ele, Pai. Ajuda ele, Jesus. Ajuda ele, Jesus. Deixa Jesus entrar no teu coração agora. Deixa Jesus entrar na tua vida agora. Onde você estiver ouvindo essa oração, no Brasil, fora do Brasil. Onde você estiver ouvindo essa oração agora, deixa Jesus entrar aí. Fala pra Deus. Entra, Senhor. Entra na minha vida. Entra no meu coração. Eu aceito o Senhor. Eu quero o Senhor mudando tudo aqui. Eu quero o Senhor me ajudando em tudo aqui. Eu quero o Senhor me ajudando nas minhas fraquezas, nos meus problemas, nas minhas dores. Oh, Jesus. Tu és poderoso pra fazer infinitamente mais. E eu clamo a Ti agora. Eu clamo a Ti agora e pelo poder que há no nome de Jesus. Eu digo que hoje, filhos Teus, serão arrancados do fundo do poço. Eu digo que hoje, filhos Teus, vão repreender o espírito de morte que tem sondado eles, a mente deles. Que tem rondado a casa deles. Eu digo que hoje, muitos dos Teus filhos receberam portas abertas. Eu digo que hoje, muitos dos Teus filhos que estão lá segurando um objeto nas mãos. Que estão lá segurando uma fotografia, uma peça de roupa, uma chave, uma água, um azeite. Esse Teu Filho que está segurando, meu Deus, os exames. Esse Teu Filho que está segurando o processo. Esse Teu Filho que está segurando os documentos. Esse Teu Filho que está lá hoje, Pai, em busca de um milagre. Em busca de uma bênção. Em busca de uma restauração. Eu digo que em nome do Senhor Jesus, Deus vai tocar aí na Tua vida. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. É o Deus que transforma. É o Deus que muda. É o Deus que restaura. É o Deus que transforma a bênção na Tua vida. É o Deus que transforma a maldição em bênção na Tua vida. Não importa o tamanho da maldição que foi lançada contra você. Não importa. Não importa o tamanho da dor que foi causada dentro de você. Jesus te ama. E Ele traz restauração para a Tua vida. Jesus te ama e Ele traz restauração para a Tua casa. Jesus te ama e Ele traz restauração para o Teu lar, para o Teu trabalho. A obra das Tuas mãos, ela será abençoada. Porque esse é o Deus que você serve. Eu determino isso. As Tuas mãos abençoadas. Tua casa abençoada. Tua vida financeira abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Se você crer nessa oração, nessa palavra. Se você crer no que eu profetizei sobre a Tua vida hoje. Em nome de Jesus. Diga, eu creio. Eu recebo. Diga, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Carregou um grande peso. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Dá glória a Deus bem forte. E agora em nome do Senhor Jesus. Deus é na Tua vida, ovelhinha. Deus é na Tua vida. Nosso nome precioso de Jesus. Glórias e glórias. Ai, esse Deus que é tão perfeito, tão maravilhoso e tão fiel. Você recebeu essa oração? Em nome do Senhor Jesus, deixa o seu like. Agora não esquece, se inscreve no canal. Não esquece. É muito importante para mim que você se inscreva no canal. Que você ative as notificações. Que você deixe o seu like. Principalmente que você compartilhe os vídeos do canal. Compartilhe os vídeos nos grupos da família, dos amigos. Grupo do WhatsApp, Telegram, Instagram. Onde você tiver um grupo, compartilhe. Fale para as pessoas. Se inscreva nesse canal da Pastora. Tem sempre uma palavra lá, uma oração para edificar, abençoar a Tua vida. Você evangeliza e você me ajuda a pregar a Palavra de Deus a cada dia. Há mais vidas e mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Tem toda uma obra sendo feita aqui. Tem muitas coisas acontecendo aqui por trás das palavras e das orações aqui no canal. E você faz parte disso. Você faz parte de um movimento profético muito grande que está acontecendo através do nosso ministério. Então, você ter compartilhado, você estar ajudando, deixando o seu like. Isso é muito importante para que a Palavra de Deus seja espalhada a cada dia a mais pessoas. Glória a Deus. Amém, ovelhinha? Um beijo. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz. Amém. Amém.